Bem-vindos a mais uma Superprodução. Eu sou DJ do Arte Inigualável e o nosso show começa a partir de agora. Acesse www.somautomotivocds.com.br CD Montana Boçada, fazendo você dançar. Música 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 Bem-vindos ao CD Montana Boçada, volume 1. Por aqui a DJ do Arte Inigualável, não confunda nada. Música A mídia só aumenta. Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Over Emotion. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Aproveitando, mandando um salve todo especial, sua digníssima esposa Tayane e sua filha Bianca aumentem o volume. É Montana, a puxada. E aí 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 Você está ouvindo Montana abusada, o impacto perfeito do som. E aí 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 Esse é mais um projeto dele, Gordo Sound. Afinal de contas, os melhores passam por aqui E aí E aí Um dos melhores DJs do Brasil, DJ do arte e o amigo Olável. CD Montana abusada, fazendo você dançar. E aí Motiv видео Escápate conmigo esta noite, bebé. Te quiero comer. Te vai encantar. Você sabe que comigo sempre la pasas bem. Te quero comer. Os cabr่os besar. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau O laboratório da música é aqui DJ Duarte Inigualável Montana Abusada O impacto perfeito do som Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Você está Tchau 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 Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau Tchau